Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nessa do Nessa Underline Studies e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal e esse vídeo eu acho que é o mais esperado por todo mundo aqui, que é o vídeo de material escolar 2021, só que é o vídeo de material escolar completo, não é pra material, não é comprando, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tudo que tem na minha mochila, tudo que tem aqui atrás também, que faz parte do meu material. Então eu sempre deixo um comentário fixado pra vocês falarem o que vocês acharam do vídeo, o que vocês querem que eu traga aqui, podem deixar ideias de vídeo também. Sim, já senta que o vídeo de hoje vai ser um pouquinho comprido, mas eu vou tentar mostrar tudo com detalhes pra vocês, falar de valor do que eu lembrar, o que eu não lembrar, eu vou tentar dar uma média assim de valores pra vocês, eu também fui na loja. E se você também quer saber de valores, eu falei sobre todos os valores desses lançamentos de 2021 no vídeo de comprando material escolar, que foi super diferente, eu fiz um vlog pra vocês, depois eu mostrei a caixa de material escolar e eu vou deixar aqui na descrição ou é o último vídeo do canal, é só você ir lá procurar que você vai achar. Mas bora começar! Vou começar pela mochila, que eu acho que é o que, assim, as pessoas mais gostam de ver no vídeo de material escolar. Pra mim, eu gosto muito de ver as canetas e o estojo, mas a minha mochila é essa daqui, ela é rose gold e eu coloquei esse bottom aqui, que é lá da lojinha da Mila. E ela é cheia de compartimentos, a alça dela é assim, ela é um pouquinho diferente, e aqui é o bolsinho pra garrafa, aqui também é um bolsinho, e aqui tem isso aqui que você pode colocar o fio do seu carregador, caso você tenha um carregador portátil. Vou mostrar pra vocês que eu já guardei algumas coisas aqui dentro, no caso as coisas principais, que eu tenho certeza que eu vou levar pra escola, porque eu não vou levar isso tudo pra escola, né? Então eu vou começar aqui pelo bolso principal pra vocês, que ele tá um pouquinho cheio, e eu vou mostrar aqui. Vou começar mostrando essa pasta, ela eu comprei na Calunga, e ela eu lembro o valor, ela foi R$4,30, e é uma pasta pastel, e é uma pasta simples, ela é só pra guardar trabalho, levar o trabalho e não amassar na mochila. Aqui também eu tenho a minha régua, que eu coloco nesse bolsinho, que depois que eu esvaziar a bolsa eu mostro pra vocês. E tem um compartimento que é pra você que coloca tablet, pasta e régua, que é um compartimento que ele tem tipo uma almofada pra não quebrar ou não correr o risco de amassar nem nada. E essa régua aqui, ela é da Molin, e se vocês perceberem, tudo do meu material é rosa, menos essa pasta. Mas ela é rosa pastel e é uma régua normal de 30cm. Os cadernos que eu vou usar esse ano são os cadernos Sturys, que eu vivo mostrando aqui pra vocês. Só que no vídeo de pré-material escolar, eu só mostrei esse caderno aqui, que era o que eu tinha só. Eu sou apaixonada por essa capa, eu acho ela linda demais, mais, mais. E vocês já sabem, acho que como é o caderno Sturys, que eu já mostrei muito, muito, muito. Aqui tem alguns resumos ainda, que eu vou esvaziar e colocar o refil novo. Inclusive tem vários tipos de refil também, mas isso eu mostro no outro vídeo pra vocês. E esse daqui, vocês não viram ainda, que é o Business, e ele eu coloquei até as divisórias, vou mostrar pra vocês. E essa capa, ela é muito, muito, muito linda, sério. E aqui, como eu falei pra vocês, eu já coloquei algumas divisórias com as matérias. Só que eu tô esperando chegar mais dois cadernos, e aí eu posso fazer um vídeo pra vocês, só dos meus cadernos, organizando. Colocando o pochete, que eu também quero colocar e decorar o caderno. E vai chegar o Maps, e também tá pra chegar o Soft Girl, que eu tenho na caderneta, e vou mostrar pra vocês também. Já que eu falei da caderneta, vou mostrar as duas cadernetas que eu tenho aqui pra vocês. Que é a Soft Girl, que eu falei que tá faltando chegar o caderno grande nessa estampa. E o Colors, que eu já mostrei pra vocês. E essas cadernetas eu vou usar pra matérias que eu não escrevo tanto, como por exemplo, inglês, espanhol. E pra também fazer algumas anotações, alguns resumos, que são menores. Esse eu não usei bastante pra isso, e foi, tipo assim, muito, muito útil. E o bom do Caderno Stories é que ele é reposicionável. Ou seja, é um caderno que você pode usar por vários anos, e é só você trocar o refil. E eu sou embaixadora do Caderno Stories, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E tem um cupom de desconto, que é o cupom Nessa, que você comprando com ele, você tem 5% de desconto. Em todo site, pode ser no refil, pode ser na caderneta, pode ser no caderno. E nesse momento que eu tô postando esse vídeo, no dia anterior, eu postei um sorteio também de uma caderneta lá no meu Instagram. Então é só você ir lá pra você concorrer, as regras são mega simples. E você pode ganhar uma dessa aí na sua casa. E por último, relacionado a caderno, fichário, essas coisas, eu tenho aqui o caderno argolado. Esse aqui é da Finideia, e eu vou usar pra exatas. Aqui no caso tem esses post-sheets, que eles não vieram nesse fichário, nesse caderno argolado no caso, mas eu coloquei aqui. Aí tem uma régua, um bolsinho com esses adesivos que são pra você não rasgar a folha. Aqui também tem outros adesivos, e tem várias divisórias, só que eu não vou usar todas as divisórias, porque eu só vou usar pra matérias de exatas. Aí é capaz que eu divido, tipo, em frente A, frente B, todos os assuntos aqui certinha. E a folha dele é gramatura 80, se eu não me engano, é um pouquinho mais grossa que é normal. O caderno de seres é a gramatura 90. Então assim, de caderno, é isso que eu vou usar. E agora eu vou pra parte de planner. Se eu não vou usar dois planners, que são esses dois aqui, eu vou explicar pra vocês porque que são dois planners e não só um. Eu sempre uso a agenda na escola ou um caderninho pra anotar as atividades. E eu encontrei esse planner, que é um planner de estudos, e ele é próprio pra você anotar as suas atividades, seu horário da escola. Ele também é da fina ideia. Tem estampa do fichário que eu falei pra vocês, então aqui tem tchudo lixo, e aqui tem só pra você anotar atividades, provas. Então esse daqui vai ser só pra anotar coisas da escola. E esse outro aqui, que é lá da Entrelaços, que sério, eu sou totalmente apaixonada. Ele é personalizado com o meu nome aqui, e ele é rosinha nessa capa linda. Ele tem as bordinhas também, que são bem seguras pra não amassar na bolsa ou algo do tipo. Ele eu vou deixar pra mais minha vida pessoal, a questão do trabalho no Instagram, porque aqui tem parte de finança, tem parte de planejamento de postagem, tem de tudo. Então esse aqui vai ser pra mais pra minha vida pessoal, e eu não vou levar tanto pra escola. Eu vou deixar ele mais em casa, até porque eu não tenho coragem de levar isso aqui pra escola, pra no Instagram ou algo do tipo. E ele também é bem pesado. Esse aqui é bem mais fininho, se vocês perceberem, acho que dá pra ver. Ele é bem mais fininho, e aí esse vai pesar menos na mochila. Agora eu vou pra parte de estojo, que assim, é a minha parte favorita nesses vídeos de material escolar. Eu amo ver o que as pessoas levam de canetas, quais são os estojos delas. E aqui eu vou trazer duas opções pra vocês. Eu quero usar de início esse aqui da Papelote, que ele é bem fininho. Mas eu também tenho esse daqui, que eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês também. Que é o da Kipling, que eu já tenho há bastante tempo, acho que eu já tenho há uns 3 anos. Mas assim, esse estojo é meu xodó, e ele tá em ótimo estado. Nem parece que eu usei ele por mais de 3 anos na escola. E assim, o único problema dele é que ele é muito, muito grande, então ele pesa muito. E a minha mochila não é uma mochila tão grande. Então assim, não cabe se eu levar ele, eu não consigo levar o restante das coisas. Mas continuando mostrando o estojo da Papelote pra vocês, eu já fiz um vídeo organizando ele aqui no canal. Mas foi assim, uma pré-organização, não foi uma organização concreta. Então aqui eu coloquei só algumas coisas básicas, porque eu ainda vou dividir tudo certinho. Provavelmente eu trago um vídeo arrumando definitivamente o estojo da forma que eu vou levar pra escola. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu tenho uma Tombow. Aqui eu tenho essa caneta da Stadler, que ela é esferográfica. Essa Pilot G2, que ela é muito, muito boa. A Corutoga, que é essa lapiseira aqui da Uniball, que ela é simplesmente sensacional. Esses post-its aqui eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Eles são muito, muito bons. São da Moline. E sério, a qualidade deles é incrível demais, demais, demais. Aqui eu tenho essas duas brushes aqui da Tombow, que sério, são perfeitas. Eu sempre falo da Pentel pra vocês, mas eu tô testando essa de Tombow. E eu tô achando que elas são assim, incrivelmente incríveis. Elas são de dois tipos. Uma ponta é mais durinha, outra ponta ela é mais fofa. Falam que é soft, então ela é mais macia. As embalagens, uma é azul escura e a outra é preta, mas a tinta das duas é preta. Mas pra definir mesmo a questão de qual tem a ponta mais durinha e qual tem a ponta mais maleável. Também tem essa régua aqui de 15cm de amolim, que ela é de estojo. Caso eu não queira usar aquela régua grande, então tem essa aqui pequenininha, que é mais fácil pegar no estojo pra fazer algum desenho, algum resumo, alguma anotação. E de coisas como borracha, apontador, corretivo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou usar esse apontador aqui, que é da Faber-Castell, que é bem pequenininho. E eu quis escolher coisas menores e mais compactas pra caber no estojo e não levar tanto peso. Esse aqui é o meu corretivo que eu vou usar, é o da Molin. E ele é bem compacto, porque ele é tipo uma caneta, na verdade. Você clica aqui e aparece a pontinha. A minha borracha também é menor. Essa aqui da Estabilo, que ela é uma borracha preta. E a minha cola, essa daqui da Molin, que ela também é bem pequenininha, só tem 8g. E é cola em bastão. Mas eu também quero levar cola em fita. O único problema da cola em fita é que ela é muito, muito grande. Então se eu for levar ela, eu vou colocar fora do estojo. No caso, na mochila. Aí uma coisinha mega útil que eu esqueci de mostrar pra vocês. É esse mini estilete, que é da Molin. E sério, ele é muito, muito útil. Vocês vão fazer ideia. E assim, ele não fica totalmente aberto. Então não tem o risco de você rasgar seu estojo, você cortar seu dedo. Que ele só fica com a serrinha pra fora quando você tá segurando. E ele é muito, muito útil. Principalmente pra cortar papel, pra cortar fita adesiva, o que for. Então assim, isso aqui com certeza vai estar no meu estojo ou na minha mochila. Finalizar as coisas aleatórias. Aqui tem a cola em fita que eu falei pra vocês. Que eu preciso comprar outra, que essa aqui tá acabando. E gente, sério, eu recomendo demais cola em fita. É uma coisa assim, incrível. E eu vou deixar na mochila, porque assim, é muito grande pra caber no meu estojo. Aqui também tem o furador, que eu também vou deixar na mochila. Porque já que eu tô levando porta-fichas, se eu quiser colocar qualquer coisa. E também o caderno argolado, eu posso furar algum aviso, algum comunicado e colocar lá. E aqui também tem esse corretivo, que ele é extra. Ele é da Molin também. A Molin esse ano arrasou demais os lançamentos de 2021. Inclusive tá pra chegar uma caixa que eu vou abrir com vocês também. Essa cor que eu acho assim, linda, linda, linda. Que é um Tiffany. E ele também tem aquele mecanismo que eu falei pra vocês. Que fica tipo uma caneta. Na verdade, esse aqui é estilo em estilete. Mas coisa aleatória é isso. Eu falei pra vocês que quando eu esvaziar essa mochila, eu ia mostrar ela por dentro pra vocês. E ela é de bolinha por dentro. Aqui tá o espaço que eu falei pra vocês. Que ele é mais almofadado. Não sei como é que fala. Alcochoado, na verdade. E aí você pode colocar a régua, o que for, que não vai quebrar. Aí aqui também tem um zíper. Que dá pra você guardar. Ele é bem fundo, na verdade, esse zíper. Aqui na parte de trás também tem um zíper. E aqui tá os bolsos que eu falei pra vocês. Aqui tem o macaquinho. O nome do macaquinho é Dani. E aqui no bolso da frente tem esse daqui. Que eu coloquei o bottom. Esse daqui que tava o estojo. Que é o do meio. E o principal que eu já mostrei pra vocês. A mochila é basicamente assim. E aí ela tem a alça aqui em cima. Que dá pra você carregar. E também tem as alças que você usa nas costas. Eu vou falar de algo que eu sou assim, completamente apaixonada. Que são os kits de caneta colorida. E eu tenho muito kit novo. Muito kit lançamento pra mostrar pra vocês. E eu vou começar mostrando esses dois kits aqui da New Pain. Eu tenho mais kits da New Pain pra mostrar pra vocês. Esse daqui eu mostrei no último vídeo. Inclusive eu abri a caixa com vocês. São as canetas Grip Sensation dos Studio Grants Collection. E tem várias, várias coisas. Essa embalagem é sensacional. Falei pra vocês no último vídeo. A pontinha dela é bem fininha. Tem cores douradas, prateadas. O preto é incrível. E a tinta é em gel. Então aqui tem 16 canetas. E o próximo kit que eu vou mostrar pra vocês é o kit da Hashi. Que eu acho que muitos de vocês conhecem. Que é essa caneta aqui. Sério. Ela é muito parecida com a Muji. A qualidade dela é incrível também. E ela é uma caneta em gel. Só que ela é bem fininha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho três pretas dessas. E com certeza uma vai pro meu estojo. E elas são muito, muito boas. A pontinha é muito fininha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se tá focando. Mas elas são muito incríveis. E as embalagens de a New Pain são muito minimalistas. E isso eu acho, tipo, muito, muito bonito. E deixa o material muito mais incrível. De marcas aleatórias eu tenho esses dois kits pra mostrar pra vocês. E esse aqui é uma mega dica. Que esse kit aqui eu paguei R$9,90 na Calunga. E ele vem em cinco canetas. Só que tem um porém. A imagem dela é pastel. Mas a tinta não é pastel. A tinta é normal. Então assim, eu achei que eles poderiam informar isso. Mas eles colocaram como se fosse cores pastéis. E é a caneta normal da Faber-Castell. Deixa eu abrir aqui pra vocês. A ponta não é tão fininha. E a tinta é normal. Não é da cor que tá na embalagem. Mas em compensação, é um preço bem conta. R$9,90 pra cinco canetas coloridas. Então assim, acho que eu vou usar. Acho que vai valer a pena. E também tem esse kit aqui da Steadler. Que são de dez canetas. E é tipo estabilo, na verdade. Só que a pontinha dela é mais fina. É 0.3. E falando nessa questão de materiais estabilo. Materiais famosos. Eu queria saber de vocês. Se vocês querem que eu traga vídeos. E comparando materiais. Por exemplo, a Achi. Eu falei que ela é muito parecida com a Muji. Então eu queria saber se vocês querem um caro versus barato. As da Faber também. São canetas muito em contas. E eu poderia comparar com a caneta mais cara. Então comentem aqui se vocês querem. Não esquece. Tira um print. Posta nos stories. Se você tá me assistindo. Me marca. Que eu vou estar repostando vários de vocês lá no Instagram. Vou estar stalkeando. Vou estar seguindo vocês. E fica até o final do vídeo. Que sempre tem uma palavrinha secreta. Pra eu seguir vocês lá no Instagram. E interagir mais com vocês. Agora eu vou falar de marca textos pra vocês. E eu separei esses marca textos aqui. Que são da Staedtler. Tá faltando um aqui. Que é o preto. Mas ele tá na minha gaveta. Depois eu pego pra mostrar pra vocês. E esses marca textos são incríveis demais. Demais demais. Eles tem tantas cores pastéis. Quanto as cores vintage. Que por exemplo. É esse bege aqui. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Eu acho ele lindo demais. Demais demais. É uma cor super diferente. Também tem o cinza. Que também é da coleção vintage. Tem o azul mega lindo. E são dez cores no total. Aqui só tem nove. E também tem o marca textos pretos. Que ele também tem uma função mega diferente. E marca textos também tem esses aqui da Faber. Que eles são um lançamento desse ano inclusive. Que são cores bem diferentes. Vermelho. Que sério. Essa cor é muito diferente. Ele é meio laranja. Meio avermelhado. Tem o roxo. Que não é tão pastel. Mas assim. É uma cor bem diferente. Esse rosa. Esse som de rosa é muito, muito incrível. É como se fosse um magenta. Um rosa mais puxado pro lilás. Mas que continua sendo um rosa. O azul não é pastel. Isso é meio que uma cor tradicional mesmo. Não é uma cor pastel. O amarelo também é um pastel mais queimado. Se é que vocês me entendem. A cor dele é um pouquinho mais escura. Que o amarelo de pastel tradicional. E aqui tem um verde. Que essa cor é mega diferentona. E é um verde assim. Bem diferente dos outros verdes pastéis. Que a gente vê por exemplo na Estabilo. Ou em qualquer outra marca. Uma coisa que é relacionada a caderno. E eu esqueci de mostrar pra vocês. É esse porta fichas aqui. Que é da Finideia. E ele tá bem cheio. E sério gente. Isso aqui é muito, muito útil. É como se fosse um fichário mesmo. Pra você guardar suas fichas pautadas. E fazer resumo. E aqui tá com metade de fichas coloridas. Tem tanta pontilhada quanto a pautada. Eu não sei se dá pra ver direito aí na câmera. Mas também tem as fichas pretas. Que é assim. Mega interessante. Porque deixa eu tentar virar aqui pra vocês. É muito, muito interessante. E esse daqui você consegue escrever usando a caneta branca. Usando canetas metálicas. Ou pastéis. Gente, sério. Ele cabe muita, muita ficha. Sejam fazem ideia. Tem dois refis de ficha aqui. E ele tá mega cheio. E ainda cabe mais ficha. Então assim. Ele é muito, muito bom. E vou usar muito esse kit aqui. Que é da Entrelaços. Da mesma marca do meu planner. Que são post-its. Que são muito diferentes. Sério. Sejam fazem ideia. Do quanto esses post-its são diferentes. Aqui por exemplo. Um post-it desse tamanho. Que já é muito diferente. Quadriculado. E parece muito algo do Pinterest. É algo muito Tumblr. Então assim. Eles são lindos demais. E tem degradê. E sério. Ele é assim. E eu nunca tinha visto post-it desse formato. Também tem esse. Que é pautado. E também é mega diferente. Post-it pautado. Você quase nunca acha. Principalmente nessa estampa. E nessa cor. Também tem esse daqui. Que ele é num formato mais retangular. Ele é mais deitadinho. E sério. Isso aqui vai ficar lindo. No planejamento de um planner. Ou de um resumo. Imaginem que você pegar um resumo. Você fez uma combinação de rosa com amarelo. E colocar esse post-it aqui. Sério. Fica a coisa mais fofa. E a coisa mais linda desse mundo. Pra finalizar o kit aqui. Vem na caixinha toda bonitinha. E já fica pra você guardar e colocar na bolsa. Pra não ter o risco de você amassar as pontas. Ou sujar o post-it. Que é algo que assim acontecia demais. Sempre a minha mochila ficava cheia de post-it dentro. Amassado. Rasgado. Sujo. E aqui nesse kit. Isso não vai acontecer. É esse aqui. Rosinha de notas. Também tem a abinha aqui amarela. E ele é muito, muito lindo. E esse kit aqui é da Entrelaços. E eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês. Que relacionado a planner. Eu tenho esses bloquinhos aqui. Que são de planejamento. São de organização. Então deles meio que tem uma função. Esse aqui é dos dias. Separados aqui em vários tons de pastéis. Várias partes diferentes. Esse aqui que é de planejamento diário. E esse aqui são de lojinhas. Que me mandam também adesivos. Que eu vou mostrar pra vocês. Que aqui eu tenho uma caixinha gente. Recheada de adesivo pra usar no planner. Então assim. Quando ver esses bloquinhos. Eu amo demais, mais, mais. Tem um aqui que é muito interessante. Que é esse checklist de estudos. Onde você coloca os seus tópicos pra estudar. E você divide entre fácil, médio e difícil. Então assim. Isso é muito, muito, muito interessante. Esse aqui também é sobre o meu dia. A maioria aqui é da Balloon Papelaria. E da lojinha da Mila. Que são lojinhas assim. Que eu admiro demais, demais, demais. O trabalho. Que é um trabalho incrível. E é tudo feito de forma artesanal. Então assim. Mais um motivo pra gente admirar mais ainda. Essas marcas e essas lojinhas. E brush. Eu vou levar essas brushes aqui. Que são da Estabilo. Eu tenho um kit de 10 cores. E essas brushes tem uma qualidade muito, muito boa. A pontinha é assim. Elas são muito, muito macias. Só o custo-benefício delas. Não é um custo-benefício tão barato. Algo tão acessível. Mas elas são muito, muito boas. Eu quero ter o kit de 24 cores delas. Todas as cores. Mas elas são assim. E eu com certeza vou levar. Porque a cinza. Principalmente pra fazer sombreado no título. Ela é muito, muito incrível. E brush também tem essas daqui. Que são da Koi. Que assim. Essas brushes são incríveis demais, demais, demais. Tem essas daqui. Que são as cores pastéis. Que são a verde água. A azul. A laranja. Tem a rosa também. Mas a rosa tá faltando aqui. Tem a lilás. E tem a verde. São seis cores. Se eu não me engano. E aqui tem essas cores normais. Que são a preta, a azul. A verde água. Só que é um verde água mais escuro. Não é um verde água pastel. A roxa. Que é repetida. E tem a rosa. Que é um rosa bem pink. O outro rosa. É um rosa bem pastel. Então assim. Outro vídeo eu mostro pra vocês. O que eu tô falando de brush pra vocês. É esse kit aqui. Que é o meu xadózinho assim. Da vida. Principalmente por esse mostruário. E essa embalagem delas. Que elas ficam todas em pézinhas. São as Ginzas da New Pen. Eu tenho certeza que vocês já escutaram falar dessa brush. E a embalagem dela é toda branquinha. Também tem as Ginza Fine. Que são nesse estilo. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas a pontinha dela. É assim. Deixa eu mostrar pra vocês. E a dela é bem pequenininha. Então você consegue tanto fazer o título pequeno. Tanto o título médio. Tanto o título grande. Então assim. É uma brush super versátil. Que você consegue comprar ela. E usar assim pra tudo. Fora que. Olha o tanto de cores que vem nesse kit. Sério. Eu acho que tem 30 cores. Se eu não me engano. E vem sempre duas pretas. Que preta é a cor assim mais versátil. Você consegue usar com várias cores de marca o texto. Fazer vários resumos de várias cores. E pra finalizar essa parte de brush pen pra vocês. Eu tenho essa daqui da Staedtler. Que eu recebi lá da Foco na papelaria. E eu queria deixar claro. Que eu não vou levar isso tudo pra escola. Eu tô mostrando pra vocês. Que eu vou alternar no meu estojo. Eu uso color code na escola. Então por exemplo. No dia de segunda-feira. Que é o dia da matéria. Por exemplo. De matemática. Que eu uso vermelho. Eu seleciono só canetas vermelhas. Pra colocar no estojo. E usar na aula de matemática. Fazer anotação da cor vermelha. Então assim. Eu vou alternando. Eu não vou colocar isso no estojo. Sim. Já fiquem ligados aqui no canal. Se inscrevam. Porque eu vou mostrar tudo. Que eu definitivamente vou levar pra escola. No primeiro dia. Vou fazer um vídeo arrumando pra vocês. Vou fazer também o vlog do primeiro dia de aula. Então assim. Os vídeos que estão vindo por aí. Vão ser incríveis. E essas brushes são de duas pontas. Eu já cheguei a falar delas aqui pra vocês. No vídeo de pré-material escolar. Então eu não vou me aprofundar muito nela. Já que eu já falei. Sobre elas pra vocês. E já que eu falei pra vocês. Das Ginza Fines. Que elas tem a mesma embalagem da Ginza Brush. Com canetas hidrográficas. Que sério gente. Olhem essa embalagem. São incríveis demais. Demais demais. São cinco kits. Cada um vem seis cores diferentes. E aqui tem vários kits. Tem um kit chamado Magic Kindle. Tem um kit chamado Moon. Que são só tons de azuis. Então se vocês quiserem. Eu também posso trazer um vídeo. Testando cada produtinho desses. Eu por exemplo. Posso trazer um vídeo só da New Pain. Que eu teste todos esses produtinhos da New Pain. Que eu tô falando aqui pra vocês. Posso trazer um vídeo só testando produtos da Staedtler também. Então assim. Comentem aí. Várias marcas que vocês querem que eu traga vídeo. Que eu mostre. Faça resenha. E faça o teste pra vocês. Porque no último vídeo eu perguntei. Se vocês gostariam de ver pen test aqui. E muita gente comentou. Que teria sim interesse em saber. O que eu achei da caneta. A resenha da caneta em si. Mas são essas canetas aqui. E aí eu posso fazer um vídeo testando pra vocês. Mas eu vou abrir um aqui. Pra mostrar a pontinha dela pra vocês. E eu vou pegar a preta. Que a preta é assim. A cor principal né. Que a gente usa pra escrever o corpo do texto. E aqui ó. A pontinha da caneta é assim. É uma pontinha branquinha. Que ela tem só a pontinha mesmo da ponta. Da cor da caneta. E a cor fica aqui na tampa. E aqui no fundo da caneta. E essa caneta é muito, muito boa. Sério. E já que eu falei que a caneta preta. Era a que eu usava pra fazer o corpo do texto. Pra fazer tudo. Já vou aproveitar aqui. E deixar uma perguntinha. Vocês preferem usar a caneta azul ou caneta preta no corpo do texto em resumo? Em resumos e corpo do texto eu prefiro a caneta preta. Mas em provas eu prefiro a caneta azul. Que normalmente eu uso pra economizar minhas canetas pretas. E não usar as minhas canetas pretas em prova. Mas comentem aí o que vocês usam. Qual que vocês preferem. Se vocês preferem gel, hidrográfica. Qual desses tipos de canetas que eu tô mostrando aqui. As que são as preferidas de vocês. Aqui as Miss Afine são canetas hidrográficas. Eu tenho essas daqui que são do mesmo estilo. Que são as Mona Miss. E essa daqui eu recebi de uma papelaria importada. Vou deixar aqui o arroba da loja pra vocês. E elas são canetas muito famosas lá na gringa. E assim, gente. A pontinha dessas canetas. Elas são iguais as Jaguins Afine. Inclusive eu posso fazer a comparação entre as duas. Mas essa daqui você consegue fazer o lettering pequeno. Então assim. Essa caneta 2 em 1. Você consegue fazer tanto o subtítulo. Quanto você pode escrever a bolinha do tópico. Você pode fazer tudo com essa caneta daqui. Sério. E esse meu kit é de 24 cores. Mas eu sei que tem kit de 36, de 48 cores. E de 12 cores também. Então o vídeo foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Ele ficou um pouquinho comprido. Mas eu quis mostrar tudo pra vocês. Pra não ter que mostrar em outros vídeos. E deixar esse vídeo bem completo mesmo. Já deixem um like. Se inscrevam aqui no canal se vocês são novos. Que vai ter muito vídeo agora nessa época de volta às aulas. Deixem sugestões de vídeo. Não esqueçam de comentar. Eu sempre deixo pra vocês uma palavra. Pra vocês comentarem no vídeo. A palavra de hoje. A palavra de hoje é corretivo. Então comenta corretivo. Pra eu ver que você assistiu o vídeo até aqui. Tanto com o seu arroba lá do Instagram. O seu perfil lá do Instagram. Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. Eu vou lá visitar sua conta. Eu vou seguir. Vou te stalkear. E é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E me seguir lá no Instagram. E eu espero você no próximo vídeo, hein? Beijão. E tchau. Tchau.